Agora você pode ler o melhor conteúdo informativo do país, onde e como quiser, com um clique. A Editora Globo é a primeira editora do Brasil a ter todas as suas revistas na banca do iPad. O conteúdo da melhor editora do Brasil está em suas mãos. Experimente! Editora Globo. Inove com a gente. Adiós! Obrigado.